Embala Sente a pancada do meu som O seu gasto som Pra mais uma gelada Aumente o som Pra minha rapaziada Que você veja, tô de boa Eita, sorrindo Pra mais uma gelada Aumente o som, aumente o som Minha rapaziada Que você veja, tô de boa Vai Desce, sobe Pernas de vida tocando Desce, sobe A galera tá gostando Desce, sobe E quebra até o chão Maravilha, minha menina, tá demais Desce, sobe E quebra até o chão Desce, sobe E a galera tá gostando Desce, sobe Beleza, meu povo Vamos embalar, embala E vem, 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 vem Embala Essa canção embala Embala Sente a pancada do meu som Embala Essa canção embala Embala Sente a pancada do meu som O boy é a lua Beleza, meu povo Valeu, tá demais Faz da sua igreja Val Bahia Fábio de Cuba E ele na lua Pagal Olha, chuta, meu rei Meu amigo Natan CBJC Amigo do GT Mendoza Beleza, maga filha Vem comigo, vem, vem Seu garçom Quer mais uma gelada Aumente o som Aumenta aí, pai Tem cerveja, tô de boa Uh Seu garçom Quer mais uma gelada Aumente o som Aumenta o som Desce, 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 sobe, a galera tá gostando Desce, sobe, a Najib tá tocando Desce, sobe, e quebra até o chão Desce, sobe, a galera tá gostando Tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá gostando E tá bom demais A Najib tá tocando Beleza, meu povo, embala Embala, essa canção embala Embala, sente a pancada do meu som Embala, a Najib embala Embala, sente a pancada do meu som Valeu, meu povo Swing do povão Swing que arrasta o mutirão Isso aqui tá bom demais, meu pai Beleza, deixa no swing Deixa no swing, aí Beleza demais Vou fazer agora nesse momento Que todo mundo gosta Eu só sei que você gosta Da Najib Ela gosta É da pisadinha Ela gosta De fazer besteirinha Ela gosta É da babala Ela não é besta Ela só quer Najib Ela gosta É da pisadinha Ela gosta De fazer besteirinha Ela gosta É da babala Ela não é besta Ela só quer Najib Ela não se prende a ninguém É danada demais Faz o que der na cabeça Bebe até cair pra trás Se der vontade Ela beija Essa canada Tá na mídia Não se apaixone por ela Se eu lembro é viver E quando toca esse som Todo mundo quer mexer Quer mexer Quer mexer Quer mexer Vai botar mais uma bebida Que a menina quer beber Quer bebê Quer bebê Quer bebê Quer bebê E quando toca esse som Todo mundo Ai ai ui ui Vai Mexer Quer mexer Ela gosta Ela gosta É da pisadinha Ela gosta É de fazer besteirinha Ela gosta É da babala Ela não é besta Vai Ela gosta Vai É da pisadinha Ela gosta de fazer besteirinha, ela gosta É da badalação, ela não é besta Ela só quer nas divã Meninas do Sintena, Gil, eu tô lá, menina Hortência Põe a bola e tá limpa, maga Ela gosta, é da puçadinha, ela gosta De fazer besteirinha, ela... Eita, bicha danada, arretada, porrê Ela gosta, é da puçadinha, ela gosta De fazer besteirinha, ela... Vai levando, vai levando Ela gosta, é, ela não se prende a ninguém Ela esconde demais, faz o que der na cabeça Deve até cair pra trás Não se apaixone por ela Essa gata tá na vida Não se apaixone por ela Seu lema é viver a vida e quando toca esse som Todo mundo quer mexer, quer mexer, vai, vai Bota a casa, uma bebida, cada menino quer beber O que quer beber, quer beber E quando toca esse som Todo mundo, oi... Mexer, mexer, mexer Você deixa a menina, quer beber Ô, lá, lá, vai... Ela gosta, é da puçadinha, ela gosta De fazer besteirinha, ela gosta É da badalação, ela não é besta Ela só quer nas divã, ela gosta Ela gosta de fazer besteirinha, ela gosta É que a babalação, ela não é besta Ela só quer nas de mãos Amigo Tico de Cajazeiras Tico, 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 tico Que abração, meu rei, valeu Um dia nós chega lá Deixa no swing, aí Cadê a galerinha da Najib com a mão pra cima E batendo palma, vai E a galera da Najib já chegou Dá conta a mão pra cima Olha a galera da Najib já chegou Dá conta a mão pra cima E grita, ô Tima na banana, ô Eu vou botando pra adorar Puxando o paredão Levanta a mão, levanta, levanta, ei Eu vou botando pra adorar Puxando o paredão Levanta a mão pra cima Olha a galera da Najib já chegou Já chegou, já chegou, já chegou Vê nesse swing, nesse compasso Vem a maravilhosa Gostou! Ela gosta É da pisadinha, ela gosta De fazer besteirinha, ela gosta É da babalação, ela não é besta Ela só quer na jibão Ela gosta É da pisadinha, ela gosta Ela gosta É da babalação, ela não é besta Beleza, meu povo Valeu, vamos se vai Comigo logo o maior, o amigo Jackson Toda fuma de cartola do Rocha Galerinha do sertão Valeu! Meninos CDs Olha o swing da Najib Aê! Isso aqui é a gente da dica A todas meninas Lindas, maravilhosas, sensuais Apaixonadas, mulheres desse meu Brasil O que todos querem é nos separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Não tô nem aí para uns outros vão dizer O que a gente sente e ninguém tem nada a ver Todos juntos falando que eu não sigo pra você Dizer que eu não presto a me meter em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim Olha aqui no nosso amor Todos querem todo o fim Querem nos afastar Tira você de a mais, a mais Do nosso amor Diga que todos Querem nos afastar Tira você de mim E não me importa o que vou dizer Eu quero é Eu quero só você Eu quero E não me importa o que vou dizer Eu quero só você Eu quero Eu quero Pode ter certeza se você não sou nada Você sempre será a minha perna namorada Ninguém faz ideia Do quanto eu amo você Eu sou É tanto de um Me apaixonado Pode ter certeza Estarei sempre do seu lado Você é a minha vida Do início ao fim É tudo pra mim Do nosso amor Do nosso amor Todos querem todo o fim Querem nos afastar Amigo Felipe é qual É o estúdio móvel Do nosso amor Todos querem todo o fim Querem nos afastar Tira você de mim Tá legal E não me importa o que vou dizer Eu quero é Eu quero só você Eu quero Somente você na minha vida Tudo em paz Eu quero é só você Eu quero Eu quero Eu quero Só você Maravilha Todo meu amor Te dei Pra você Eu me entreguei Só com você Meu mundo É azul E vai Tu Sempre para Tenha certeza Eu sempre vou te amar Maravilha Meu povo Tá legal Cante comigo Aê Do nosso amor Todos querem todo o fim Querem nos afastar E tira você de mim Olha aqui no nosso amor Isso é na jime Meu rei E tira você de mim Pode ter certeza Sem você eu não sou nada Você sempre será Minha eterna namorada E ninguém faz ideia Do quanto eu te quero Do quanto eu amo você Eu sou um recado De um homem apaixonado Pode ter certeza Estar sempre do seu lado Você é minha vida Doe-me só mim É tudo pra mim Tô com saudade de você Contando as horas pra te ver Aê 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 Beleza meu povo Tá buscando obra É o nosso irmão Meu rei Melhor sonho que no nordeste Maravilha vem comigo Vem Vem achando demais Dando duro demais Sem tempo pra te ver Eu tô correndo atrás Trabalhando demais Mas só penso em você Trabalhando demais Dando duro demais Sem tempo pra te ver Eu tô correndo atrás Trabalhando demais Mas só penso em você Agora tô fazendo mais um show Marquei aqui pra encontrar Com o meu amor É uma loucura É grande a multidão Por favor, meu amor Levante a mão Tô com saudade de você Aê 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 Levanta a mão e vem Contando as horas pra te ver Aê Aê Tô com saudade de você Aê 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 Isso é música nova Contando as horas pra te ver Aê Aê Beleza demais Vamos simbora Joga a mão e vem Para chuca meu Melhor swing do porteste Viajando demais Dando duro demais Sem tempo pra te ver Eu tô correndo atrás Trabalhando demais Mas só penso em você Melhor swing Envolva aí A Fábio A Fábio A Fábio A Fábio A Fábio A Fábio Mas só penso em você Agora tô fazendo mais um show Marquei aqui pra encontrar com meu amor É uma loucura grande É uma loucura grande a multidão Por favor meu amor Levante a mão Tô com saudade de você Aê 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 Tá demais Tá demais Contando as horas pra te ver Aê 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 Tô com saudade de você Aê 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 Contando as horas pra te ver Maravilha caro eu Você cantando pra mim Venha vou largar com você Vai Tô com saudade Diga Você Aê 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 E a mão pra cima na palma Contando as horas pra te ver Aê 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 Tá bonito Tá demais Tô com saudade de você Aê 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 Diga 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 Contando as horas pra te ver Aê 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 Valeu gente Tá demais Tá demais Tô com saudade de você Vem curtir meu som Vem curtir meu balançar Eu tô chegando Olha na jive Aê DJ Almeida Só pra galera sacudir Tum Tata Tum Tum Tarara No papo Tum 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 Tata Tum Tarara Swing Tum 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 Tu-tu-parará, o nosso balanço tá lá e pra cá Tu-tu-tá-ta, tu-tu-parará, o nosso balanço Beleza, vem Lula E só na gíria do rei, mas a swing do Nordeste Amigo Francisco Souza Quando eu chego pra cantar, todo mundo Olha que eu tô chegando aí Eu tô chegando, olha na gíria, aê DJ Almenso, pra galera sacudir Tu-tu-ta-ta, mano amigo Alex, Karine e toda turma de Campina Tu-tu-tu-tá-ta, tu-tu-tarará, o nosso balanço tá lá e pra cá Eita balança retado, balanço bom Quando eu chego agitando, a galera vem fazer a festa e sabedidão Quando eu chego pra cantar, todo mundo faz muito barulho Maravilha, meu povo, diga que eu vou viver Tu-tu-tá-ta, o balanço tá na gíria, tá lindo demais Tu-tu-tu-tá-ta, tu-tu-tarará, o balanço, o balanço Valeu! Vamos embora, leva o carro, vai, vai, vai Beleza, música do repertório novo, vamos embora, Êêêê! Para Conver, Conver, Convera, Convera, Convera Aiadeira, Convera Aia Vem vem, meninas que eu comprei pra você Trouxe chuchu, vai, bala, de atelão Maria mole pirou, lindo que detrasa Se soube de até geléia de maçã Tem caramelo, tem pombo que tem pulmão Tem manela, tá chaavó latino, tablante Mas é que foi do vivo dizer não Ela pediu, ela só quer chiclete Ela pediu, ela só quer chiclete Só quer chiclete, só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete, ela se esvou com chiclete Ela só quer chiclete, ouvir chiclete Ela só quer chiclete, ela só quer chiclete Vixe Maria, como eu podia te esquecer Já fiz de tudo, só queria te agradar Mas dessa vez cozinha tá pra valer Mas quem é que o beijo tá querendo me dar? Ela só quer chiclete Só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete Só quer ouvir Vem, 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 vem Ela só quer Só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete Só quer ouvir chiclete Vem, vem, vem Eu comprei pra você Esse juju vai bala de abelã Maria, mora, piruleta, quebra-te Valeu, minha linda, aquele mês gostoso pra você Tem caro velho, tem pouco tempo bom Tem com belada, chocolate, no tablet Mas minha negra foi logo dizendo não, não, não Ela pediu, ela só quer chiclete Mas minha negra foi logo dizendo não, 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 Valeu meu brother Tá legal, deixa eu no swing, curta o swing Quero ver você na palma, levanta a mão, bate uma palma bem gostosa pra mim Que eu quero ver você na palma e vem na palma, vai, vai Uma rosa, de luz e corposa, é toda recalcada, alegria, alegria, alegria Nova venenosa, é uma venenosa Seu veneno é tůh R语 De longe não é feia, parece uma sereia, cuidado não lhe toca É uma edota, pode até te dar um choque E venenosa, Eva venenosa É pior do que cobrar cascavel Seu ventre nu é cruel Se gosta como louca, rachada tem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Não para um segundo, detesta todo mundo Fazer falta de esse é o ideal Como tão danado, seu medo é alfado É frio, é mentirosa Deus do céu, como ela é maldosa Vem, é Eva venenosa É pior do que cobrar cascavel Seu ventre nu é cruel Se gosta como louca, rachada tem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Não para um segundo, detesta todo mundo Fazer falta de esse é o ideal Aos invejosos, não tô nem aí Fale o que falar, mas fale de mim E se eu bebo, é problema meu Se eu gosto de parra, é problema meu Se eu vivo na noite, é problema meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida cuido meu Se você tá devagar, tomando chapa, se para Há cento e vinte e vinte e coro, a cora, se eu vou andando Se gosta de baralho, do sofá, não quer sair Eu prefiro é o sol, joga futebol e me via Vai, vai, vai E se eu bebo, é problema meu Se eu gosto de parra, é problema meu Se eu vivo na noite, é problema meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida cuido meu E se eu bebo, é problema meu Se eu gosto de parra, se eu vivo na noite, é problema meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida cuido meu Se você não tá no coro, só vai no choro, é só lamento Eu vou na ponta do dedo, tem segredo, eu tô sem você Sem você lá, o sofá não quer sair Eu prefiro é o sol, joga futebol e me via E se eu bebo, é problema meu Se eu gosto de parra, é problema meu Se eu vivo na noite, é problema meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida cuido meu E se eu bebo, é problema meu Se eu gosto de parra, é problema meu Se eu vivo na noite, é problema meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida cuido meu Valeu, galerinha, tá bom demais, valeu por toda a energia, pelo carinho Vem mais um ano, Paraná Fogou comigo na bicicletinha, minha lindinha Oi, 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 ai, ai Ela vai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidom, a outra é tapando a calcinha Ela vai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidom Dá um arrepio, quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na pente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo, é do piriquito voar Ela não para de tapar, eu não acredito mais Vamos, libera, libera, libera Piripi pra rua com sua bicicletinha, cadê você, cadê você minha gatinha Ela vai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidom, a outra é tapando a calcinha Ela vai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidom, a outra é tapando a calcinha Oi! Amigo Kate, toda a turma da Alphimic, vai a chupa, meu rei Vem o C10, Natan C10, César P3, Alunson, é qual é que o estúdio móvel Me dá um arrepio, quando ela sai pedalando, mas tem uma mão na pente que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo, é do piriquito voar Por isso, por isso, ela não para de tapar Eu não aguento mais essa situação Não aguento mais não, minha filha, né? Pra que se livre pra rua com sua bicicletinha Eu quero ver Ela vai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidom, a outra é tapando a calcinha Ela vai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidom, a outra é tapando a calcinha Esse é o swing, meu rei No baixo ele, Alessio Cavalho Bom, Bahia, Fago, Becuba, Alamagal Vamos lá, sem saída Maravilha, quem sabe canta comigo? Você fez uma bagunça no meu coração Virou minha cabeça, me deixou na mão Entrou na minha vida pra me enlouquecer Olha você Veio de repente, feitou vendaval Chegou bem de mansinho, fez um carnaval Me diz o que é que eu faço pra te esquecer Me diga, linda, me diga, vai Eu sei Chegando a hora de você partir De me deixar tão só comigo, sem saída Você foi a pé Levanta a mão, bate um palmo e vem Não vai embora não, porque não fica aqui Escute o coração, meu bem, olha pra mim Quando o varão passar, no bril vou te aquecer É uma loucura viver sim Xalalá, na palma da mão, todo mundo joga, vai Xalalalá, 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 xalalalá Mais uma vez, pra ficar bonito, pra ficar gostoso Xalalalá, xalalalá, xalalalá Beleza, Lula, vamos embora Essa é pra quem nunca viveu Um verdadeiro amor de carnaval Não vem de lá, vem de lá, vai Você fez um abacuço no meu coração Virou minha cabeça, me deixou na mão Entrou na minha vida pra me enlouquecer Você veio de repente, feito um vendaval Chegou bem de mansinho, fez um carnaval Me diz o que é que eu faço pra te esquecer Olha que eu sei, tá chegando a hora de você partir De me deixar com só comer, sem saída Vocês são a melhor coisa Levanta a mão e vem Não vai embora não, porque não fica aqui Escute, meu bem, olha pra mim Quando o varão passar, no bril vou te aquecer É uma loucura viver sem você Joga na palma e vem, vem, vem Xalalalá, xalalalá Vamos se para aí, vai, vai Obrigado, gente, pelo carinho Pelo certeza que nesse verão Najib bombando com paz e amor no coração Valeu, meu povo Amigo J. Ferreira Amigo Osmar Piminho C.D.s, Pézão C.D.s Põe a bad boy Alô, minha galera, presta atenção Reboliche a nova sensação Menino e menina, não fique de fora Que vai começar o pancadão Sui que é bom, gostoso demais Mulher na frente, uma atrás Mão na cabeça que vai começar O Rebolichão, são o Rebolichão O Rebolichão O Rebolichão, são o Rebolichão 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 E se você quiser Rebolichão Alô, minha galera, presta atenção Rebolichão, nova sensação Menino e menina, não fique de fora Vai começar o pancadão Sui que é bom, gostoso demais Mulher na frente, uma atrás Mão na cabeça que vai começar O Rebolichão, são o Rebolichão Do Rebolichão Do Rebolichão Do Rebolichão, são o Rebolichão Do Rebolichão, são o Rebol... Do Rebolichão Venha quebrando, mexendo, gigando, cigano Do Rebolichão, são o Rebolichão Do Rebolichão, são o Rebolichão Do Rebolichão Do Rebolichão Alô, minha galera, presta atenção Rebolichão, é nova sensação Menino e menina, não fique de fora Que vai começar o pancadão Sui que é bom, gostoso demais Mulher na frente, uma atrás Mão na cabeça que vai começar Do Rebolichão, são o Rebolichão Do 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 Rebolichão Deixa no swing Ui! Valeu gente, obrigado a tudo e a todos pela presença Valeu demais, hoje somente felicidades Manda um abraço pro amigo Ednaldo Promoções Toda a galera que tá sempre junto com a Najib Bora chuca, meu rei! Tem mais sucesso pra você! Olha você, que tá querendo me provocar Com seu jeitinho levadeiro, tá tirando o meu sossego Sua cara de pirraça eu não aguento mais Sua danada, descontrolada Olha seu levo pro samba, não quer mais parar Sua danada, descontrolada Olha seu levo pro samba, não quer mais parar Ela parte, ela gosta, ela quer toda hora É mexer, sabe o que? Bala Cubaco, mexer Bala Cubaco Bala Cubaco, mexer Bala Cubaco Bala Cubaco, melhor do Brasil Bala Cubaco, mexer Bala Cubaco Bala Cubaco, mexer Bala Cubaco Tá tirando o meu sossego, sua cara de pirraça eu não aguento mais Sua danada, 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 olha se eu levo pro samba não quer mais parar Sua danada, descontrolada, olha se eu levo pro samba não quer mais parar Ela faz, ela gosta, ela quer toda hora é mexer, sabe o que? Bala com o baco, mexer, bala com o baco Oi, bala com o baco, mexer, bala com o baco Mexer, 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 bala com o baco Bala com o baco, mexer, bala com o baco Bala com o baco, mexer, bala com o baco Bala com o baco, mexer, 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 bala com o baco Deixa no swing, olha o swing Swing do povão Esse é o melhor swing Amigo Alessio Cavalho detonando tudo no baixo Essa é a melhor banda, mais swingada do meu Brasil Val Bahia, Fábio, Deku, Miela, Lama H Eu conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchim, a dança do tchim, deu em cima, deu embaixo Na dança do tchim, e na garrapinha, deu uma raladinha Agora na gíria, mas dá pra você A dança do bumbum, que brigou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai mexendo Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai mexendo Agora mexe, 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 mãe Agora mexe, balança na roupa assim Agora mexe, 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 mãe Agora mexe Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso Mexe, mexe, mexendo Chegou a banda da galera, não fique parado quando eu passar É pra descer, quebrando, é pra descer Chegou a banda da galera, não fique parado quando eu passar É pra descer, quebrando, é pra descer É pra descer, quebrando, é pra descer É pra descer, quebrando, é pra descer Quebrando, é pra descer Quebrando, é pra descer De Managona, na na, uê, lê, lê, lê Oi Mora, amigo Bertrand, 104.9 Uou, demais Mais um lançamento da Najib pra vocês Amigo Daniela, tomando forró a palavra aqui da agressão Eu quero ter você aqui bem perto de mim Se é pra descer, eu conto com você Eu quero ter você aqui bem perto de mim Terere, 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 um, terere Se é pra descer, eu conto com você Terere, terere, um, terere Busco da noite, um cara sempre pra cinema Vou seguindo meu caminho, quero ver se vale a pena Vou me perder, carnaval no meu bloco e procurar você Terere, 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 um, terere Na multidão te encontrar pra dizer que tô louco pra te amar E te beijar Ao som de uma banda qualquer Vou me perder, carnaval no meu bloco e procurar você Terere, terere, um, terere Na multidão te encontrar pra dizer que tô louco pra te amar Viver, mais uma música nova Viver, mais uma música nova Eu quero ter você aqui bem perto de mim Se é pra descer, eu conto com você Eu quero ter você aqui bem perto de mim Terere, 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 terere Se é pra descer, eu conto com você Terere, 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 terere Os gols da noite um cara sempre pra cinema Eu vou seguindo meu caminho, quero ver se vale a pena Com certeza, galera Vou me perder, carnaval no meu bloco e procurar você Terere, terere, terere Na multidão te encontrar pra dizer que tô louco pra te amar Ei, ô, 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 ô E te beijar E te beijar E te beijar Ao som de uma banda qualquer Tem que ser mais gibi Vou me perder, carnaval no meu bloco e procurar você Terere, 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 terere Na multidão te encontrar pra dizer que tô louco pra te amar Ei, ô, 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 ô Valeu, galera, tá lindo demais Só paz, só felicidade, só energias positivas Tchau, 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 tchau E aí, ô, ô, ô Legenda Adriana Zanotto